Por que será que a gente ama tanto alguém? Para mim, um dos três melhores favóis do Brasil, sem dúvida alguma. Eu vejo o Rafael, nesse momento, na décima-sexta posição. Somente 15, o Barão de Vaginas é no final. Então ele tem duas chances agora. Ou ele para, ou ele para. Um dos grandes encontros do Brasil, caramba! Simona! Simona! Best game, try to play! O Rafael, José de Brito, um pouquinho de Arasatuba! Ele vai no turno, o bicho, o menino, o turno da 2M, do Marcondes Maia. Terceiro colocado no banque, no seu peito, o bicho, pela vela, campeão da Copa Verão. Campeão da Copa Laqueiros. Campeão de Miralema, Maracai, Valtura, Argonha e Santa Cruz do Guilfado. Ele é tricampeão na terra natal de Lempotinho Braba. Prime campeão em São João da Boa Vista. Rafael, José de Brito, bicho mineiro da 2M do Marcondes Maia. Vai lançar a boiada! Fala, Jornal da Boa Vista. Fala, Jornal da Boa Vista. Música Daqui a pouco tem PPA, tem Pedro Paulo e Aláquez pra você também por aí Pode sair nos overcampa também, tudo pronto Rafael tá no jeito, é o bicho mineiro todo a 2M Acolou! Acolou! No portão, sou Catulândia, muito obrigado mais uma vez, tá pronto um pouquinho agora Quem sabe é você, é bicho mineiro do turno da 2M, turno do Marcon, desmaiando os grandes campeões de grandes rodeios com o Brasil Ele é terceiro colocado no ranqueiro, se feito o gancho, primavera Ele vai crescendo a perna, ajeitando no turno o bicho mineiro Valendo top, vai ali! I want to break free Fallout, own zero! I want to break free I want to break free from your last, your soul, set, 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 or me Quem deu boquinha, eu tô de fundo, bicho mineiro na noite, tremei, do Marcon que esmaiar Vai boquinha, gaga no turno, puxou, eu vou tudo, e vou, tudo, e vou! Obrigado.